Aqui é a casa deles. A importância da personalidade é gigantesca na vida deles. E aqui nós somos a favor da inclusão. Eles encontram carinho, amigos. A gente tenta fazer um resgate do aluno para que ele se sinta acolhido aqui na nossa escola. É uma entidade sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas deficiências. São muitas atividades que desenvolvemos aqui, tudo visando a inclusão, a participação, o protagonismo deles e a qualidade de vida deles. Muitos jovens, quando iniciam a aprendizagem, têm uma dificuldade em se locomover, em ir e vir, o transporte. Então nós trabalhamos essa questão deles conseguirem fazer as suas atividades sozinhos. Eles querem também exercer o seu papel de sair sozinhos no trabalho, de poder interagir com as outras pessoas também, com seus amigos. E poder fazer atividade normal como qualquer outra pessoa. Ninguém é diferente com ninguém. Todo mundo é igual e precisa respeitar com a pessoa de deficiência. As famílias chegam pedindo ajuda, cheio de traumas, danos, pedindo uma acolhida, um lugar para o filho, porque estão cansados de ver o filho sofrer e eles acabam sofrendo. Então aqui a gente respeita tanto a família, acolhe a família, respeita o aluno. A participação dessas famílias também, junto com seus filhos, a aceitação deles nesse processo de inclusão, de autonomia, protagonismo. Tá sempre apoiando, ligando, perguntando, ela se preocupa, não é só questão deles estarem aqui dentro, né? É bom, tu sente acolhida. Eu fui muito bem acolhida aqui e ela também, porque ela progrediu bastante. Hoje a Luana socializa e ela ama a escola. Pra ela a melhor coisa é vir pra escola. Estudar é bom pra aprender, passar de ano. O objetivo da aprendizagem é capacitar os jovens, inserir eles no mercado de trabalho e acompanhar eles durante o processo. Então, durante todo esse percurso, tanto a parte teórica quanto a parte prática, a pestalose e a equipe de profissionais fazem esse acompanhamento do jovem. No esporte de rendimento a gente tem o futebol e uma equipe de atletismo. É uma melhora na autoestima deles. Logo que eles iniciam, eles não têm essa concepção, essa consciência do potencial que o corpo deles, onde pode chegar. Com a dança, com o ganho na coordenação motora, a consciência espacial e a consciência corporal. Então, eles vão evoluindo e percebendo o quanto eles também podem criar. Eles conseguiram chegar onde talvez nem eles imaginassem, né? Que eles pudessem ir. A gente tem esse ar livre, que é a horta e que é o jardim. O Domuda para eles levarem para casa, para eles terem esse cuidado, essa responsabilidade, né? As mães mandam para nós filmagens deles fazendo salada em casa, fazendo pão. Os apoiadores são de suma importância lá. Sendo nós uma associação filantrópica, a gente busca sempre parcerias, doações para conseguir manter. Eles crescem imensamente, assim, são adultos hoje com sonhos e com objetivos. É muito prazeroso tu ver que o aluno alcançou aquilo que a gente ajudou a construir. Eu sou feliz aí!